No último episódio, eu e o Inê saímos em busca das esferas do dragão de Namek. Será que essa será uma missão fácil? Hum, sei não, hein? Fala aí, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragon Block! E o seguinte, Hidro, no último episódio, a gente ia parado indo atrás das esferas do dragão, né? Sim, sim. E o seguinte, o pessoal comentou no último episódio aí que as esferas do dragão, a gente pode achar elas dentro da casa dos Namekos Zendin, tá ligado? Que é essas cúpulas, igual que dali que tá ali, né? Tá vendo ali? Aquele negócio ali que é redondo? Ah, tá. Então você quer que a gente roube? É. Ah, entendi. Mas você já é do mal, né? Pra mim pode dar B.O. Fazer o quê? Você vai ter que me ajudar nessa. E, Hidro, no último episódio, a Ju acabou morrendo e ela deixou cair esse negócio aqui, essa tesoura, que a gente pode usar pra alterar o cabelo. Então eu alterei meu cabelo, tá vendo? Nossa, a gente mora fazendo na nossa saga, tá ligado? Não sei querendo mexer o cabelo. Óbvio. Agora quando eu começo a carregar meu aqui e meu cabelo mexe. Nossa, você tá me zoando, né? Você também fez a mesma coisa? Por que você tá reclamando? É, eu fiz porque eu posso... Olha isso, meu cabelo é lindo. Olha isso, ó. Caraca, mano, é muito louco, velho. Olha isso, mano. Mano, eu não consigo. Mano, é muito da hora, velho. O cabelo dispersa de ficar... Olha, fica muito da hora. Mano, eu tenho que conseguir me transformar logo, velho. Eu quero ver como que vai ficar meu cabelo. Então é o seguinte, Hidro, vamos atrás das feiras do dragão. A gente vai separar cada um pro seu canto. Eu vou procurar as minhas. Você tenta procurar pelo menos quatro. A gente tem que achar quatro no total. Você tem que achar tipo... Tá bom, tá bom. Entendeu? Eu tenho três aqui. Se você consegue me entender. Então tá, tchau. Vou fazer meu caminho aqui. Vou fazer meu caminho, vou ver. Eu vou atrás das cúpulas deles porque geralmente tem. Já tem o Nameko Zeydin aqui, já. Os negócios deles tem, o pessoal falou. Vamos ver se... Ah, achei! Achei uma, já, Hidro. Tá fácil. Você tem um radar aí, não tem? De esfera do dragão? Tenho. Ah, então pra você vai ser mais fácil ainda, velho. Eu que vou tipo na cega, né? Não tô vendo nada. Vou só procurando. Pelo menos achei uma aqui. Pronto, tenho quatro. Achei outro aqui. Achou? Então a gente tem cinco, já. Ah, só falta duas. Aqui tem mais uma. A gente tem seis. Só falta uma. Só falta uma, velho. Tem outra que apareceu no radar. Apareceu no radar uma aí? Sim, sim. Eu tô continuando sobrando. Pegou? Sério? Todas já? Todas já? Sim, você tá com quantas? Eu tenho cinco. Você tem? Duas. Duas? Demorou. Onde você tá? Achei mais uma. Achei uma aqui no topo, aqui, ó. Caraca, velho. Ah, mano, eu vou... Eu vou... Ah, eu achei, tipo, no topo. Eu acho, tipo, ela tá spawnando muito fácil no mapa. Então a gente tá conseguindo achar bem rapidão. Eu acho que, tipo, eu vou atrás de pegar sete aqui, eu mesmo. Aí se você também quiser ir atrás de pegar sete pra você. Porque aí eu faço meus pedidos e você faz os seus. Não quero dividir pedido com ninguém, não. Nossa, como o cara é escroto, né? Deixa eu ver se aqui tem mais. Dentro, mano, é só procurar dentro dos negócios do Ameku Zedin, velho, que a gente acha. Não, aqui não tem, nesse daqui não tem. Deixa eu ver se ali tem. Por que os caras guardam isso daí, mano? Em vez de fazer desejo. Não sei. Às vezes, tipo, eles querem proteger só. Não querem usar, entendeu? Nada aqui. Só falta só mais uma, velho, pra mim. Eu tenho seis aqui na minha mão. Eu vou... Daqui a pouco eu consigo invocar o... Porunga, né? Porunga, que é o... É o Porunga. O dragão que deseja... Que dá desejo aqui é o Porunga. Aqui não é Shenlong, não. Ah, atendi. Nossa, mano, olha. Aqui tem três cubos, não é possível. Mano, aqui tem... Eu acho que é um lugar onde tem três negócios de Ameku Zedin, velho. Não é possível que eu não ache uma. Uma esfera do dragão, velho. Não é possível. Deixa eu ver. Nada aqui. Nada aqui. Sério, mano. Deixa eu ver. E... Mano, nada aqui também. Mano, nada. Nossa, eu achei três e nada, velho. Eu só achei essa raça bosta de Ameku Zedin, velho. Nossa, como eu passei... Mano, eu tô odiando essa raça dele, sério. Se eu... Qualquer... Qualquer um que eu venho na minha frente que ousar triscar um dedo em mim, eu vou matar. Credo, mano. Não te fizeram nada. Problema deles. Já não gosto deles. Nossa. Deixa eu ver se eu... Que desnecessário você, velho. Não, eu não gosto deles. Gratuito. Quê? Ódio gratuito. Eu tenho certeza. Eu acho que... Sei lá, mano. Você me mataria fácil se precisasse. Se precisasse. É, eu acho que eu vou tomar mais cuidado contigo. Eu sou amigo. Eu sou do mal, mano. Eu não tenho... Eu não tenho amigos. Você não entendeu isso. Eu tenho colega. Opa, achei. Achei mais uma culpa. Nossa, você era meu amigo, né? Achei mais uma culpa ali. Nossa, não é possível, velho. Que eu não achei uma esfera do dragão. Eu achei... Eu achei três. A maior facilidade do mundo. Tipo, em dois minutos procurando, eu achei três. Agora, uma que eu preciso, que é a última, eu não tô conseguindo achar. Não é tipo, amigo, sabe? É porque... É... É... Sabe? Eu quero seguir a história do mal, ô Hydra. Todo mundo faz o bem. Todo mundo quer ser bonzinho. Eu não sou assim. Toda vez você vê, tipo, os mocinhos ganhando, sabe? Eu não quero ser assim. Eu sou diferente. Mano, esses... Tem que ajudar o próximo. Não, não tem. Mano, pra falar a verdade, quando eu assistia desenho, assistia essas coisas, eu sempre torcia pro lado do mal. Então. Eu sempre fui assim também. Só que o lado do bem sempre é alto. É, então, infelizmente, deixa eu ver a minha espirinha assim, ó. Nossa, eu vou ser do mal agora. Tem que ser do mal mesmo. Igual, um monte de amecozadinho aqui, esses... Esses merda, velho. Me enchendo o saco. Tchau. Poxa, não consegui usar meu aqui, por quê? Por que eu não consegui usar minha técnica, velho? Não sei. Esquisito. Vai que você tá com o que, fraco? Ah, fraco eu não tô. Falta só mais dinheiro aqui pra eu matar todos os amecozadinhos da onde eu vim aqui. Nossa. Tem o carro com esses bichos aqui, né? É, é que eu passo pelas linhas deles, tá? Ele é mó mistoso e tal. É o quê? Você passa destruindo. É, eu passo mesmo. Não quer... Não quer me dar a esfera do dragão, eu mato. Pronto. Batei. O cara faz arrastão, né, velho? Ô, você achou mais alguma aí? Tô vendo você daqui. Achou mais alguma? Sim, eu tô com três. Você tá com três? Eu acho que a gente não vai conseguir achar sete cada um, velho. Ah, eu te empresto, né? Eu não me preocupo, não. Depois eu procuro. Ah, demorou. Preciso só de uma. Aqui, ó. Daí. Deixa eu ver se ali é uma. Ali é uma? Não, ali... Ali é uma? Peraí, deixa eu ver. Não, não é não. Me enganei. Nossa, cara, já queria fazer desfeita da minha esfera do dragão. É. Valeu. Sete. Tá, o pessoal falou que pra gente invocar a... Tipo, o Porunga, né? Que é o Shenlong daqui, de Namikos Edim. A gente só precisa de fazer em um formato de H. H de Hidro, né? É, claro. Formato de H. E esperar. Vamos ver. Esperar, sim. Vai surgir. Ó. Tá vendo? Tá ouvindo barulho, não? Tô ouvindo. Tá ouvindo? Caraca, velho. Mano, será que tem que falar alguma língua, velho? Não sei se você sabe falar Namikos Edim. Eu não, você sabe? Não. A gente nem pode pedir ajuda, né? Porque alguém mata todos os Namikos Edim por onde passa. Não disse você. Deixa eu ver. Não. Aqui não é. Deixa eu... Ah, aprendi. Surgiu. Aí, consegui. Porunga. Eu tenho três desejos. Nossa. Olha lá, olha lá. Ele indo lá pro fundo. A gente tem três desejos, só que o complicado é que tá em inglês. E agora, mano? Não sei. Tá tipo em inglês e português. Igual, aqui tem três diamantes. Três ship tier 1, que eu não sei o que que é. Cinco cristal de Warenai. Três sementes dos deuses. Um pedaço de kachinko, que eu não sei pra que serve kachinko. Sabe pra que serve kachinko? Não. Tem como pesquisar aí? Como é que escreve? k-a-t-c-h-i-n-k-o. Kachinko. T-c-h-i-n-k-o. N-k-o. H-I-N-k-o. E aí? Surgiu. Serve pra quê? Sra que é... É complicado, né, mano? Espera aí. Deixa eu ver os próximos desejos. Reviver e trazer alguém aqui. Mudar a cor da minha aura. Reviver um jogador. Eu poderia reviver a Ju, né? Porque ela morreu... Pra que você vai reviver ela? É, então, mas ela é muito inútil. Tipo, ela... Não sei. Por enquanto, eu acho que não preciso dela. Ela só poderia me ensinar o Super Saiyajin, só que você já sabe disso. Então, eu não preciso dela por enquanto. Deixa eu ver. Eu posso fazer três desejos. Diamante eu acho que não vai ser útil pra gente. Eu queria saber o que é esse kachinko. Semente dos deuses, eu sei que vai ser útil. Então, eu vou pegar um dos meus desejos. Vai ser três sementes dos deuses. Ok. Pronto. Eu procuro kachinko. É uma espada. É uma espada? Sim. Um pedaço dela? Mano, será que ela é um tipo de espada especial? Tá. Eu vou ver o que eu vou pedir mais. Eu posso mudar a cor da minha aura, que eu não vou fazer isso, que eu não preciso agora. Eu não sei pra que serve. É só ficar bonito. Posso reviver alguém. Mano, é bom a gente guardar. Não é verdade guardar, mas é bom a gente procurar mais pra quando hoje nós dois morrer, né? Pra reviver. É verdade. Então, deixa eu ver. Eu vou pegar... Eu vou pegar... Três ship tier. Você sabe o que é, pelo menos? E um pedaço de kachinko. Pronto. Eu fiz todos os meus... Eu fiz meus três pedidos já. Ele já assumiu. Beleza, mostra aí o que você conseguiu. Deixa eu ver. Ó, eu consegui isso aqui, que se chama ship tier. E isso aqui que se chama kachinko. Vamos ver pra que serve. Ship tier? Tá, é... 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 Eu não sei se isso aqui é bom ou é ruim. Meu Deus, Inês. Você pega o bagulho que você nem sabe o que é. Isso aqui faz o ship tier 3. Eu não tenho a menor noção pra que serve isso, velho. Parece um tipo de ship. É isso aí, percebeu isso sozinho. Kachinko. Kachinko é uma espada. Cadê? Lâmina de katana. Cabo de katana. Kachinko. Katana. Pelo visto ela é uma katana. Só que fraca. Pra fazer ela... Tá. Eu só não entendi pra que serve esse katana. Ah, tá. Agora eu vi. A gente pode fazer... Nossa! Mano! Esse ship tier que eu peguei vai ser... Esse ship tier e kachinko é útil até. Que a gente pode fazer uns... A gente pode fazer a espada do guerreiro Z com ela. E também a gente pode fazer uma... Um negócio de gravidade. Pra gente conseguir treinar. Ah, boa! Se bem que eu posso treinar na sala do tempo, né? Só você que não pode entrar lá. É, então. Só que a gente vai precisar tipo de 3 katinko e... 3 ship tier também, que é difícil pra crama. Tá. Então, os desejos que eu fiz aqui de todos eles, só o da semente dos deuses, eu acho que foi útil. É. Pelo visto. Você pegou quantas? Eu tenho 4 agora. Com uma que você me deu, mais 3 que eu consegui. Ah, beleza. Se você quiser me dar uma aí, que eu só tô com uma. Não. Nossa. Valeu, hein? Toma uma aí, ó. Pra não falar que eu sou 100% ruim. Obrigado! Tá, agora a gente tem que continuar essa saga. Agora que a gente já conseguiu os nossos desejos, viu? Que é uma porcaria e é inútil. Só é bom pra... Só é bom pra quando a gente precisar de reviver. Quando alguém morrer, a gente vai ter que usar. Porque senão vai... Senão a gente vai, tipo, acabar se ferrando uma hora ou outra. Porque você sabe, né? A partir do momento que você começa a morrer e morrer e morrer direto, é... Você não consegue mais... Você não consegue mais reviver. Então pra reviver, você vai precisar de ser o dragão. Entendeu? Então a gente vai ter que se preparar pra isso daí. Ai, ai. Tomara que você não morra, né? Pelo amor de Deus. Porque achar isso aqui foi um saco. Tá, vamos lá. Deixa eu continuar minha saga agora. Sistema de saga. Saga de Frieza. Não perdoamos. Você arruinou meus planos, minhas forças. Mano. Pelo visto. Agora a gente vai ter que matar o Frieza. Ah, essa chuva de novo não, velho. Eu não acredito. Ah, ainda bem que passa rápido essa chuva aqui. Mas de novo. Ô, Hydro. Você tá preparado, mano? Pra lutar contra o Frieza? Ah, preparado, preparado. Assim, eu não tô, né, mano? É o Frieza. Mano. É a única coisa que a gente tem que fazer agora, velho. Agora a gente vai ter que ir atrás de matar o Frieza. Você consegue matar ele? Não sei, mano. Eu tô sem Super Saiyajin, né? Mas eu sou forte, pelo menos. A única diferença entre eu e você é que você é Super Saiyajin. Eu não. A gente não é tão diferente de nível de força. Quer ver? Me dá um soco aqui. Me dá um soco? É. Viu? Não blesse tanta vida minha. Eu tô com 1428. Agora deixa eu te dar um soco. Vai. Quanto que você ficou? É, desceu 30 de vida. É, então. A gente não tá no nível tão longe de força. Dá pra gente se equivalar. Só basta eu aprender o Super Saiyajin. E pra isso eu vou usar de ir num lugar tranquilo. Tá. O que eu posso usar como lugar tranquilo aqui? Lugar tranquilo. O cara tá na Mekuzei. Matou todo mundo. É, eu vou matar esse Namekuzei aqui. Vou usar isso aqui como meu lugar tranquilo. Beleza. Uma chacinha, né? Ótimo pra relaxar. É óbvio. Pronto. Já matei um. Agora deixa eu matar os outros. Só tem mais dois. É uma raça muito fraca, velho. Essa raça me dá nojo. Nossa, eu tenho nojo deles, velho. Se eles fossem pelo menos fortes pra conseguir me atacar. É uma raça tão fraca. Deixa eu matar esse merda aqui também. Sai daí. Senão eu vou te matar. Senão você vai junto. Não foge não, amigo. Não adianta fugir. Não adianta fugir. Pronto. Já fiz tudo o que eu queria. Tá. Os ensinamentos, Hydra. Pelo que a Ju falou. É que eu preciso de estar num lugar concentrado. Sem ninguém me atrapalhando. E que eu tenho de concentrar toda a minha raiva. Raiva sabe que eu tenho de sobra. Então eu consigo concentrar a minha raiva muito fácil. Então, né. E meu objetivo aqui, sabe, que é ficar mais forte que você, né. Nossa, o cara tá tão revoltado assim. Relaxa, velho. Não tô tão mais forte assim, não. Mas você conseguiu virar a Super Saiyan primeiro que eu. Isso já é um erro, já. Primeiro eu vou subir todo o meu poder. Vou ficar no 100% do meu poder. Deixa eu ver. O máximo eu vou chegar a 70%, tá. Cheguei no meu máximo. Vou comer carne. Pronto. Agora eu tô no meu máximo de tudo. Agora é a hora, Hydra. É agora, mano. É só me concentrar. Colocar toda a minha raiva. Tô conseguindo. Tô conseguindo. Tô conseguindo. Tô conseguindo. Tô conseguindo, Hydra. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo a força! Eu consigo. Eu consigo sentir toda a raiva. Todo o ódio. Toda a força de um Super Saiyan. Tô conseguindo. Frieza. Frieza. Se prepare. Não perca o próximo episódio de Dragon Block. A saga de Frieza.